Ô Breno, deixa eu mandar um recadinho pro meu amigo Breno aqui, que tá toda hora mandando vídeo aí, não sei quem, Valde Xavier mandando vídeo, João Paulo do Pernambuco, você pode pedir vídeo, até pras mulheres super poderosas, até pra aquelas meninas super poderosas, você pode pedir vídeo, que lá dentro da pista, Valde Xavier, João Paulo, fulano de trau, Tom Imbay com cheque sem fundo, isso aí, isso aí, isso aí, homem, pelo amor de Deus, você já teve o prazer de jogar algumas corridas eu ganhando, não já? Eu não sou Maria doida não, sou? É nada Ô Breno, você tem Valde Xavier, eu tenho um juiz, dá o meu favor Rapaz, mas eu tô mole mesmo, eu tô mole mesmo Pedro Guerra lá no X1 de Serrinha, chegou e meteu a banca mesmo e falou Meu patrão Vinícius da Betesport já falou, o preço quem fala é vocês, amigo Eu tô pronto, preparado, viu? Preparado, preparado eu vou dizer que não, porque eu monto no cavalo uma vez na vida Vez em quando, não tô montando em cavalo, tô de igual você, Breno, só ando montado em cima do cavalo aí Passando boi, correndo boi Mas amigo, pode ter certeza, é igual andar de bicicleta, não esquece não E ó, canso de dizer e falo de novo Eu não, vocês ficam à vontade Você e Pedro Guerra, Breno Souza e Pedro Guerra Escolhe o lado aí que eu vou, vocês têm a oportunidade de escolher Se eu vou de esquerda, se eu vou no cavalo de esquerda ou de direita Vocês que dizem, vocês que falam, viu? E eu tô pronto, tô pronto Na verdade é o seguinte, eu vou no EX1, mas se a galera realmente quiser Meus seguidores, a galera que me acompanha aqui Vocês realmente gostariam de ver EX1 entre locutores aí Já tem um EX1 marcado aí com o Pedro Guerra BetVib e Betesport Heitor, já falou off, hein? Tá, já tá, já tá certo Então, Pedro Guerra, se cuida Breno, locutor também Você pode ter certeza, Breno Alguma coisa que eu não faço é correr de desafio Minha vida já é um desafio Mas eu quero saber da galera Vocês gostariam de ver EX1 aí de locutor? Fala aqui pra mim se sim ou se não Eu só vou se a galera realmente quiser Que eu vá correr EX1 Vocês querem que o FEMO locutor vai ou não?